Já falamos aqui no canal, por mais de uma vez, que Bolsonaro venceu as eleições de 2018 com vários discursos. E um deles foi o discurso de combate à corrupção. O clã Bolsonaro, como o Brasil inteiro conhece, está envolvido em dezenas de denúncias de corrupção, desde quando Bolsonaro era vereador no Rio de Janeiro, passando pela Câmara Federal. Depois, o filho, Carlos Bolsonaro, era deputado estadual no Rio, na Alegre, agora senador. O Carlos Bolsonaro é vereador no Rio há mais de 19 anos, todos eles envolvidos em denúncias pesadas de corrupção com dinheiro público. Até o mais novo, o Jair Renan, acabou de comprar, junto com a mãe, uma mansão no Lago Sul, no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, meses atrás, comprou outra mansão, segundo ele, de 6 milhões de reais. E vejam esse boletim que a gente está fazendo. A gente vai trazer durante o dia vários boletins aqui no canal, de notícias da hora, para você que acompanha a TV Resistência Contemporânea. Por favor, dê um like, se inscreva no canal, ajude a gente aqui nessa luta. Flávio Bolsonaro, barra nomeação de corregedor da Receita, escolhido por Guedes, e quer homem de confiança, de sua confiança no cargo. É o clã Bolsonaro aparelhando o Estado brasileiro, para esconder, ou tentar esconder, da sociedade, da justiça, a sua corrupção. O senador Flávio Bolsonaro, patriotas do Rio de Janeiro, grave no partido, patriotas, quer colocar um homem da sua confiança no estratégico cargo de corregedor da Receita Federal para garantir a nomeação, está travando na Casa Civil há dois meses a escolha feita por Paulo Guedes. Em 7 de julho, Paulo Guedes assinou a portaria nomeando o auditor fiscal Guilherme Bibiani para o cargo, no mandato de três anos. Até agora, entretanto, o Diário Oficial não publicou a portaria. Aspas. E o motivo são pressões do filho 01 para que a cadeira seja ocupada por um auditor de sua confiança, da Goberto Lemos, informa Lauro Jardim, no jornal O Globo. Meses atrás, o ex-corregidor José de Barros Neto foi acusado por advogados de Flávio de ser infiel ao clã em relação à apuração de supostas irregularidades de fiscais da Receita Federal do Rio de Janeiro. O caso foi investigado e arquivado. Um dos vários rolos de Flávio é a suspeita compra de uma mansão por alegado 6 milhões de reais em Brasília. No mercado imobiliário, estima-se que o valor do imóvel seja bem maior. Além disso, o valor da aquisição está bem acima do patrimônio declarado pelo senador e as condições de empréstimo para quitar mais da metade do valor no BRB levantam questionamentos. E para fechar, há mais de dois anos, negócios suspeitos de Flávio despertam o interesse da Receita Federal, da Justiça e da Imprensa, ao lado de um sem número de outros escândalos do clã Bolsonaro. Ele é acusado de enriquecer graças ao esquema de desvio de verbas públicas na época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Segundo investigações, há suspeita de que esses valores tenham sido lavados na compra de imóveis. Isso aqui, isso aqui, gente, explica o desespero do pai, do presidente da República. Ele sabe, saindo do poder, todos esses filhos, o Flávio, o Carlos, o Eduardo, o Jair, podem ir para a cadeia junto com ele. Por isso o discurso violento, por isso o discurso golpista. E o mais sério, talvez, é parte da sociedade brasileira, não é grande, mas é uma parte importante, apoiando nas ruas um discurso, né, os corruptos que fizeram o discurso de combate à corrupção para vencer as eleições em 2018. Então é isso aí, a gente vai de vez em quando trazer aqui no canal boletim sobre notícias da hora. Obrigado e um...